Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinho e galerinha mais três itens limited aqui beleza galera esse chapéu de pirata beleza tem essa blusa aqui também de pirata e tem uma bandeira de pirata galera eu vou tá mostrando pra vocês lá no jogo galera o que você tem que fazer entrar nesse grupo e depois vocês vão entrar no jogo pessoal quem puder deixar o like eu agradeço aí beleza o like é de graça galera incentiva eu tá aqui então sempre que vocês puder galera deixa o like aí nos vídeos pra tá ajudando aí beleza pessoal aqui é o seguinte que você vai ter que fazer aqui você vai ter que estar ganhando moeda como ganhar moeda 20 minutos no jogo duas moedas você ganha quando você ver a loja aqui da galera aqui ó se você entrar aqui ó clicar e colocar aqui ó teitar que é pra experimentar né aí você experimenta aqui os itens aqui você vai estar ganhando 10 moedas e a pessoa ganha 10 moedas você pode estar pegando uma loja aqui também deixa eu achar um espaço aqui que tá aí já livre 11 e para mim tá pegando uma aqui ó ó vou pegar aqui só para mostrar para vocês aí você abre uma loja beleza e aqui você equipa os itens aqui é só você tá vindo aqui no local colocar aqui item de exibição e você vai estar equipando aí ó beleza ó aí pronto aí vai ficar equipado ali tá lá se a pessoa vir aqui comprar na sua loja com robrux você vai ganhar muitas moeda com robrux você vai ganhar muitas moedas mas se a pessoa vir aqui só experimentar você ganha 10 beleza e aqui também galera tem a missão te vejo que aqui eventos ó aqui ó é aqui mesmo ó todo dia que você consegue tá ganhando moedas tem aqui também missões ela até comprei uma aqui abre uma loja beleza é as diárias dá uma olhada aí tem português e aqui joga por 60 minutos e aqui tem essa daqui também que dá moedas também beleza galera então é só isso aí que vocês tem que fazer para tá conseguindo os itens novos que chegou os itens novos estão aqui ó primeiro essa jaqueta aqui beleza 500 mil moedas tem que estar no grupo beleza tem 181 cópia tem a bandeira a bandeira é pago galera isso por isso que eu vi lá que eu não achei o link e tem aqui o chapéu aqui então com 200 cópia mas tem 190 cópia 500 mil esse chapéu já veio galera tava vendo aqui já tinha vindo esse chapéu acho que até essa blusa aqui ele só relançar os itens aí com mais cópias aí pelo que eu vi então galera são dois itens não são três agora que eu vi que a bandeira é com robrux porque eu vi que apenas grupo depois agora colhei 200 robrux ainda tem uns itens aqui que eu já trouxe ó tem esse papagaio aqui tem essa calça é tem essa coroa e essa jaqueta aqui também beleza esse aqui com robrux então é isso aí galera vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo é só vocês fazer como expliquei no vídeo para você estar ganhando moedas aí e tá comprando os itens aí certo galera então é isso que quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau